Por isso que tu tá cansada hoje, tu não vai não, né? Oi? Vai não hoje, né? Ficar em casa se cansando. Vou deixar a moça aqui cuidando de vocês. Meu amor, eu não vim pra viagem pra ficar em casa não, entendeu? Hoje vou tirar logo essas tranças, fazer logo um babyliss no meu cabelo, que é grande. Cadê? Tá crescendo. Aí vou botar o babyliss, botar os cílios lá em cima hoje. Um monte de estrela na cara e um monte de grito na cabeça. Eu que além do meu brito, eu abri do grito. Então vai, mulher, cuida. Porque a boquinha tá quente. Eu sei. Eu tô no meu... Cadê? Cadê o neném? Pra onde? Pra o braço dele. Parece que tem melamela não hoje. Não, tem melamela não, amor. Já viu a hora? Aperta da hora de começar a avenida, que vocês acordam tarde demais. Eu vou tomar a merda pra avenida. Pois vamos, vamos, aliás. Ei, querida. O que que tá acontecendo? Bora acordar? Vai render no carnaval hoje ou não vai? Cadê? Pois se levanta, gata. Dá a mão à mamãe, bora. Bora que já começou a avenida, tá truando. Bora, mulher. Ei, bora. Chega. Bora, patroa. Brilha nesse carnaval. Esse carnaval vai ter o samba. Cadê o samba? E aí, o casal? Mais um puxa a revelação de quem vai ser o pai, né? Tu nunca sabe o que acontece, né? Ela é a pessoa que nunca lembra do que acontece. Nunca lembra de nada. Todo dia ela bebe com a pessoa. Mulher, ó, tu tem que ser uma coisa de assumir, entendeu? Que tu lembra, né? Que tu lembre. Mas se eu não lembro, eu vou assumir o negócio que eu não lembro. Então deixa, se não lembra, tá bom. Quem quer celular? Entrega aí, meu filho. Também, entrega o rejeito. Vamos derrubar, meu. Será dos outros? Derruba. Quero carregador. Vá. Vá. Vá, derrube. Digo, você é macho. Vamos, mãe. Escovar os dentes, Camila. Meu Deus, essa menina tem algum? Não. Escovar os dentes. Mulher virar maguejo da piscina não, Camila. O colo ali. Ih, do nada, linha casal. Mulher, ele já beijou 300 bocas, mulher. Aí chega na piscina em casa. Vai atrás dela. Aí quando você é em casa fica arrubiando ela. Aí tu vai e fica. Aí ela vai e fica, né? Fica, fica, fica. Você não presta, não presta.